A capital do Império, do Vila Florencio Modesto Navarro, foi apresentado no Centro Cultural de Vila Flor. Escrita há 51 anos, a Câmara Municipal apoiou a publicação da obra. Para nós, Modesto Navarro é um grande escritor que tem dezenas de livros publicados e que eu assumi com o Executivo a publicação deste livro, que já estava em carteira há 51 anos. Foi dos primeiros livros que ele escreveu e ele disse-me que era um livro polémico, um livro forte. E é efetivamente um livro polémico, um livro forte, um livro que não teria muito a ver com o Vila Flor, mas tem. Eu decidi ajudar a publicar o livro num segundo, quando ele me disse. Eu sabia que ele tinha um livro há muitos anos e tem outros, que era este, Capital do Império, escrito há muito tempo, num contexto muito difícil, ao lugar da colonial, escrito em Moçambique. E foi este livro e o outro livro que ele publicou, que teve dois autores, digamos, que o lançaram a ele para o mundo da literatura e o projetaram. E este nunca tinha sido publicado, portanto, eu achei que devia ser publicado, achei que as pessoas iam gostar, iam entender e faltava aqui um toque final que ele também diz, que diz que toda a gente, todos nós dizemos, se é preciso burilar, pois burila-se. O importante é a pedra final e, neste caso, o livro final. Ele com certeza não andou de maneira nenhuma 51 anos a burilar o livro. O livro estava escrito, mas teve que lhe dar, nos últimos tempos, uns toques. Isso é normal, é normal, porque o livro já devia ter saído há dois ou três meses e só saiu agora. Mas sei na altura certa, estou satisfeito por isso e penso que ele também. O livro, inspirado na experiência do autor na guerra colonial, conta a história de duas vidas que se cruzam durante uma guerra desnecessária. É um livro já bastante antigo, que eu vim trabalhando ao longo dos tempos e trata essencialmente de duas figuras que estão feridas na guerra, na guerra colonial, e que conversam e fazem, digamos, a recordação da Lisboa que cada um viveu. E é dessas experiências várias, numa Lisboa de 1963, 64, 65, que está em plena guerra, capital do Império, e onde os soldados aumentam uns sobre os outros, e há muita vida um bocado desordenada, há prostituição, há muitas complicações, há violências. E há, sobretudo, a ameaça de ir para a guerra. Portanto, é perante essa marca e essa situação. É um livro muito doloroso, muito doloroso, porque, sei, é de dois jovens, de 21, 22 anos, não é? Que vem da... A figura principal vem do Algarve. Eu fui daqui, atrás dos montes, disse ao meu comandante, na escola de fuzileiros e depois no Alfeito, eu era fuzileiro, disse, não me leve, que eu não estou de acordo com a guerra, não era por uma questão de formação política, era uma questão de ser um homem pacífico e de ter sido um homem de trabalho e não querer ir matar nem morrer, não é? No fundo, era defender a vida dos outros e a minha. E só agora, porque custou muito alargar, digamos, toda esta matéria. Modesto Navarro, escritor e publicista, é um dos fundadores da Associação Portuguesa de Escritores. A Associação Portuguesa de Escritores.